O jogo no Ginásio Arrudão no Dia dos Pais foi com destaque de Vitinho, que marcou dois gols ainda na primeira etapa. O primeiro a menos de dois minutos de partida. O segundo da equipe visitante saiu com oito minutos. 2 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, a equipe do Marreco reagiu ligeiro, diminuiu a diferença. Mas o Luiz Felipe fez o terceiro, fechando a vitória do Taubaté de 3 a 1 pela Liga Nacional.